Olá, espero que vocês estejam tendo uma ótima Nights. É a loja de hoje, como sempre, decepcionando corações. É isso, quando o esconde faltou... Eu queria ela, mas eu não tenho como comprar... Não tenho como comprar nada. Eu queria ela, ela é uma das minhas favoritas. Mas tipo, de loja, assim, porque tem um favorito que eu tenho de passe. É o coração de pedra, a skin do Nagato. Eu conheço ela como skin do Nagato, porque o Nagato comprou. A Eka. Eu chamo ela de Eka, porque é uma skin feia. Olá. O programa ficou uma merda. Meu Deus, não falha isso no vídeo. Desmonetizado. Eu fiquei nervoso. É... Mande salve, pessoa. E aí, é bom jogar, Harry? É, mas eu não sou assim. Né? A sense é muito ruim, né? A sense é muito travada. Não, mas a sense é travada ali. Pois é. Agora conheçam... Este ser humano. É... Até amanhã. Espero que vocês não... Oh, meu Deus! Ele não tá me escutando. Falta pugs, Harry. Falta pugs. Até. Oh, no! Até, gente. Até. Por quê? Até. Quer dizer. Até.